O tom cauteloso do presidente Lula, que aguarda as atas das eleições venezuelanas, aliado ao comunicado do PT, elogiando Maduro como presidente reeleito, tem criado discordâncias dentro e fora do governo. Pela manhã, Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio da Alvorada, para parabenizar por telefone o primeiro ministro do Reino Unido, Keir Sarmer, que venceu as eleições britânicas no começo do mês. Depois, os dois teriam conversado sobre o resultado das eleições na Venezuela. O presidente já havia se reunido com um assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, que retornou ontem da capital venezuelana, Caracas, onde foi acompanhar o processo eleitoral. Lula tem adotado um tom mais cauteloso ao se referir às eleições venezuelanas. pedindo a divulgação das atas de votação para se posicionar. Diferentemente do PT, que divulgou um comunicado tratando Maduro como presidente reeleito e cumprimentando a população pela decisão que chamou de democrática e soberana. As reações geraram divergências dentro e fora do governo. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, defendeu a posição cautelosa de Lula. Já a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em entrevista ao portal Metrópolis, atacou Nicolás Maduro. Não se configura como uma democracia. O regime democrático pressupõe que as eleições são livres, pressupõe que os sistemas são transparentes, pressupõe que não haja nenhuma forma de perseguição política, tentativa de inviabilizar com que os diferentes segmentos da sociedade que legitimamente têm o direito de pleitear, chegar ao poder, não venham a sofrer qualquer tipo de constrangimento ou impedimento. Tem um processo eleitoral lá, você tem que ter as atas desse processo eleitoral para ter uma opinião sobre isso, de reconhecimento ou não, decisão ou não, do que está acontecendo ou não. Na política internacional, onde se exige um trabalho cauteloso de diplomacia, não acredito que haverá nenhum desgaste em relação ao governo brasileiro pela forma como está conduzindo a situação em que pese as pressões de um lado e do outro, as que apoiam e as que criticam o governo de Maduro. Então, cabe cautela ao Brasil nessa posição da política diplomática, política externa. Do ponto de vista da política interna, quando você soma a ação dos opositores do presidente fatiando trechos do seu discurso, aí sim, dentro de um problema de comunicação, isso traz uma imagem desgastada, desgastante e ruim para o presidente Lula, do ponto de vista de não ter, no momento, tomado atitudes mais enérgicas.